Vamos chamar ele, então. Ele que causa confusão, ele que quer brigar, ele que quer sair na porrada com as pessoas. Pois é, no fim do ano, espírito natalino. Fim do ano, sujeito aí perdeu o timing, né? Timing ruim, né? Se bem que o oponente merece, né? Ah, sem dúvida. Vamos chamar ele para se explicar aqui. Vamos. O que que aconteceu, né? Azedou o pé do frango, o que que a hermenáutica... Explique a hermenáutica aí, César Calejão. Boa tarde, meu irmão César Calejão, o kickboxer do Twitter, Twitter. Salve, meus bebês. E aí, Calejão? Tudo bom, irmão? Mais treteiro que eu, hein, velho? Pelo amor de Deus. Vocês não estão ligados que cinco minutos antes eu tinha postado uma mensagem de Natal dizendo para as pessoas perdoarem os outros e o caralho. É tudo falsidade e mentira. Essa história de vamos perdoar os outros. Depende, tudo depende. Que outros são esses, né? Você ama esse outro de verdade. Você é o interesse em perdoar esse outro de verdade. Porque tem alguns que não tem interesse nenhum em perdoar e eu percebi que o senhor também não. Porque cinco minutos depois você estava já armando uma briga de rua com o suposto humorista Rogério Morgado. É isso mesmo? É isso, mano. Botei uma mensagem no Instagram falando Feliz Natal. Mudei uma mensagem natalina para as pessoas perdoarem os outros, aceitarem o perdão e tal. Cinco minutos depois eu estava falando que ia chutar a cabeça do cara com a canela. Vamos ver a treta aqui, Calidão, para abrir os trabalhos. Eu acho importante. As pessoas estão perguntando e a gente é o dever jornalístico aqui da nossa live. Quem é Rogério Morgado? Vamos explicar. É um suposto comediante, suposto estendapero, suposto integrante do Pânico, dublador, radialista e chapeiro, segundo ele. Ele participa do Pânico com as suas piadas. E aí ele postou aqui no dia 24, é sacanagem, né? Está todo mundo ali esperando a ceia de Natal. Queria saber do Zé Buceta, César Calidão. O que ele acha da Choquei que ele tanto ama repostar? Aí o Calidão mandou aqui. É, eu venho assistindo no PL 2630 faz tempo. Sobre o Zé Buceta, você é um guerreiro do teclado. Acerta aí uma data para você falar merda na minha cara, Morgado. Machão de internet. Onde, quando você quiser, seu comíria. Mandou uma de supla aí no final, hein? Mandou uma seu comédia. E aí, ele respondeu. Bravo ele, vou arregar. Coloca esse print na sua parede como troféu. O gordão que arregou para você. Agora quero ver o brabo com o geral que te xinga. Vamos ver quanto você chama para o pau agora. Acho que se você chamar ele de Zé Buceta, ele te intima. Ou só intima o gordo que não sabe lutar igual a ele. Aí o Calejão respondeu aqui, ó. Gordo que não sabe lutar? Estava metendo o brabo até agora, ofendendo os outros de graça para lacrar a internet, seu otário. Supla. Agora se faz de vítima se escondendo atrás dos outros com esse papinho. PQP. Não fode, Morgado. É só não mexer com quem estava quieto. Tê tudo! Ah, mano, sei lá. Eu acho feio fazer isso, tá ligado? Eu não me orgulho, sendo honesto. Duvido, mano. Não, juro, eu não acho. Eu não acho que seja parada tipo puta, apavorei o cara. Nem nada parecido com isso. Chamou na bisnaga, mas chamou na bisnaga. É, mano, mas, porra, o cara começa te xingando, tá ligado? Você tá quieto. Aí o cara começa te xingando. Aí você fala, bom, o cara, ele é maior que eu, mais pesado do que eu, né? Porque, porra, beleza, você chamar o cara que é mais leve do que você, até fica feio, né, mano? Você fala, pô, você quer bater no cara que é mais leve do que você? Agora, o cara é maior do que você, mais pesado do que você. Tá te xingando deliberadamente quando você tá quieto. Aí você dá uma intimada no cara, ele vem pagar de vítima. Ai, não, porque eu sou um gordo que não sei lutar como você, então você está me apavorando. Mas eu tava quieto, seu animal. Eu estava quieto no meu canto. Você que veio com esse papinho mole de querer pagar de brabão um machão que fica xingando os outros pra lacrar com os teus seguidorezinhos aí, entendeu? E esse cara, ele já tinha falado umas merdas no pânico, tá ligado? Sem me dar o direito de defesa com o Emílio, que é um outro, enfim. Ele já tinha falado umas merdas com o Emílio Surita, tá ligado? E eu falei, puta, fiquei quieto. Falei, mano, nem vou dar moral pra esse cara, porque, tá ligado? Hum, tinha quieto. Agora, tem o limite, né, mano? Você vai ficar falando merda publicamente xingando os outros, você vai tomar uma oreiada dessa e aí fica se fazendo de vítima. Ai, porque eu sou um gordo que não sabe lutar, mas por que você não vai bater no Vanderlei Silva? Porra, mano, você tá louco, velho? Porque o Vanderlei Silva, o apelido dele é o Machado Assassino. Então, eu não vou brigar com ele. Vai morrer. A gente vai perder o Calejom. Exatamente, porque eu não sou burro. Eu vou lutar com o Vanderlei Silva. Ai, por que você não vai bater no Vitor Belfort? Porque, cara, o cara é um lutador profissional de MMA, você vai bater em mim sim. Você é um nerdola, paga pau, que quer falar merda e depois não aguenta, tá ligado? Ele que começou provocando, afinal de contas. Lógico, entendeu? Então, fica essa apagação aí de que agora, ai, eu sou o vitimazinha que não sei o quê e você quer bater no gordo que não sabe brigar como você. Ah, dá licença, mano, tá ligado? Qual a sua categoria, ô César Calejom? Mano, eu sou metade do peso dele. Essa é a minha categoria. No boxe seria o quê? Tipo, meio médio? Não, é... Pena. Light. Pena? Peso pena? Super leve. É, eu peso 75 quilos. Ah, não, não, pô. A categoria é maior. Só que os caras desidratam, né, Maldonado? Eu chegaria pra lutar com até 67 eu poderia lutar, mas o peso bom de luta seria 70 quilos. O morgado deve pesar 140. Então, assim, dá duas vezes o meu peso, tá ligado? Por isso que, porra, você não tá metendo o brabão? Você não tá dizendo que você é cabuloso? Não, você já xingou o cara, você é maior e mais pesado? Não, me parece natural que você arque com as suas consequências aí, né? Agora, sei lá, é feio, na real, isso aí, tá ligado? Eu falei pro Bezzi depois, falei, puta, não sei se eu devia ter feito isso. Aí fica essa puta aí, é todo mundo já brigando entre si nos comentários, Maldonado. Os caras falam, então nós vamos tentar onde? Na praça? Não sei o quê? Com kimono ou sem kimono? Vai ser o quê? É, eu gosto, a gente poderia elaborar vários cards, entendeu? Por tamanho, peso, você não daria pra ser com o Rogério Morgado, a gente teria que achar um outro oponente pra você, talvez o Tomé Abduch, não sei, quem poderia ser a sua altura e peso. O Bezzi poderia lutar com o Danilo Gentili. Não, posso dar um exemplo? Não, o Danilo Gentili é peso pesado. Bom, o Bezzi também. Se liga nessa, eu já tive uns debates com o Tomé Abduch, tá ligado? Na Jovem Pan, em vários outros picos. Mano, o cara nunca começou a falar que você é o Zé Buchecha, que você é não sei o quê, tá ligado, mano? Normal, segue. Vamos discutir. Agora, na medida que você começa o papo querendo pagar de galão assim, aí complicou. Ah, mas e se for um cara que pesa 110 quilos e é um boxer profissional? Aí eu vou ficar quieto. Exatamente. Aí beleza, tá tranquilo, perdi. Agora, você é um nerdola que não aguenta um soco na cara e tá querendo pagar de brabão. É isso, pior pra ele, tá ligado? Fazer o quê? É, o que a gente conversou ontem, você tem que usar as armas que é possível pra cada pessoa, né? Você não vai entrar numa briga igual com o Rogério Morgado ou com o Wanderlei Silva, não vai entrar. Você sabe que batalha você pode disputar. Primeiro precisa ser inteligente pra saber aonde entrar, com quem falar, até onde vai a sua fé. Não, digo, até onde vai a sua dedicação, né? A sua força interior, né? Porque é o que a gente fala, tem batalhas que você disputa juridicamente, tem batalhas que você pode querer, assim como Popó e Bambam estão disputando aí, lutas, né? O sódio do bendito. Estão disputando mesmo? Vai rolar, vai rolar Popó e Bambam. O Bambam vai apanhar muito. Não deu nem pra raipar, mano. Não deu nem pra raipar o bagulho, tá ligado? Porque ele já começou a... Porque eu sou um gordo que não sabe lutar. Quase que eu falei, mano, assim você não vende a luta. Assim nós vamos vender a luta como? Se você falando que você é um gordo que não sabe lutar, mano, você tinha que continuar me xingando, seu merda. Mas se for pular, eu acho que o esquema é realizar aqui pela Galãs Feios. Nós podemos procurar patrocínio, pay per view, entendeu? Você pode contar com a gente, Calejão, que a gente promove a luta. Não soube vender. O Morgado não soube vender. A gente pode procurar outro oponente, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A gente pode procurar sim. Eu não vou participar. O Bezzi, eu acredito que também não, mas a gente pode narrar a luta e pode provê-la por aqui. Não, eu tô fora também. Deixa quieto. Eu não sou da treta, mano. Que é mais ou menos um cabo que tá rolando nesse momento no Cruzeiro do Neymar, né? Se a energia hétero top, cheirão de pica no ar. A gente tá tipo os passageiros do Cruzeiro do Neymar neste momento, conversando. Muito, mano. Exatamente. Então, não pega nada isso aí. Isso aí é coisa de otário total. Mas sei lá, Helder, tem um limite também, tá ligado? Tem um limite que o cara vai ficar falando seu nome no fã. Sim, o limite seria uns 80 quilos, né, Calejão? Tem um limite. Eu entendo que você não quer. Mano, a paciência tem limite. Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar discutindo Marx com o cara. O cara te engana, você vai falar, ah, não, porque eu não quero. Eu vou discutir Foucault com o cara. Não, você não vai discutir absolutamente nada com o Rogério Morgado. Não, a menor chance de discutir qualquer assunto. O que você acha, Helder? Você era melhor não ter respondido? Não, eu acho que... Não, não. Acho que foi engraçado até pelo momento ali. Mas eu acredito que não tem muito, né, o que discutir com o cara. É tipo Maurício Meirelles. Eu até bloqueio esses caras assim, porque eu não corro o risco de ir lá respondê-los. É, você tem razão, velho. Porque no momento em que eu tomar umas quatro latinhas, uma caipirinha junto, eu vou querer responder o cara, mano. Como já aconteceu em alguns momentos. Então é melhor não. É melhor bloquear e deixar quieto. Mas eu gostei. Não vou negar que eu gostei da discussão. Compartilhei com todos os meus amigos. Falei, cara, tô rachando um bico com isso aqui, velho. Tá muito bom. Tá animando o meu Natal. Ah, deu uma animada. Deu uma animada, foi bom. É, mas no fim do dia você tá certo. Beleza, como, sei lá, efeito cômico, vale. Entretenimento. É, entretenimento barato vale. Mas já deu, né, mano? É uma vezinha só ficar dando moral pra esses caras. Ah, sim. Porque tá ligado, velho. É o que a gente sempre falou, vem falando há algum tempo sobre o MBL. A gente não fala mais sobre eles. É, não tá, velho. Só se for alguma coisa muito absurda. Aí eles ficam fazendo vídeo lá, falando mal da gente, não sei o que, foda-se. É. Não, os caras querem palco, mano. E às vezes vale a pena, quando não interessa, você dá o palco, se não interessa também, deixa no jeito. Sim, já valeu a pena. Já valeu a pena. Agora, mano, o Morgado, o Bezzi, ele é um cara que ele faz a piada e ele ri da própria piada dele, mano. Nunca vi isso, velho. O cara faz a piada, ele dá pra ele tá ligado. Ele fica rachando o bico da própria piada dele, a galera olhando pra ele assim, meio que tipo, mano, não foi engraçado isso aí. E ele achando que ele tava, nossa, mano, eu sou foda, né? Você viu essa última que eu contei, caralho? E ele é o único rindo no bagulho. Esse cara falou, mano, que porra que é essa, Jão? Você tá doido, velho? Então é isso. É tipo um humorista sem graça, o cara que coloca kkk a cada duas frases. Ele fala uma frase e coloca kkk, fala outra frase e coloca ha-ha-ha. Tá ligado, mano? Ele dá like nos próprios posts, provavelmente. É, esse naipe, mano. Esse naipe. Os caras xingando ele, mandando brasa, falando que ele não vê o próprio Pinto faz anos. Esse tipo, mano. Os caras descendo a lenha nele e ele rachando o bico das próprias piadas. Fala, mano, não dá. Muito bom. Parece as minhas piadas. A Roseli Aparecida fala o Helder versus Zelensky, Beze versus Nando Moura e César versus Kataguirre. É, um bom card. De grilo do Kataguirre é igual ao do César. Aliás, ô Calejão, eu mostrei uma imagem sua ontem que eu não deveria... Mostrei hoje uma imagem sua que eu não deveria ter mostrado aqui, você viu? Qualquer. Não. Putz, bicho. Ah, depois eu me arrependi, cara, de ter mostrado. Seu merda! Que é isso, cara? Montou OnlyFans? É, não faça isso quando o amigo liga, tá? Não faça isso. É, tá 40 graus, mano. Acaba a live, o cara me liga e eu tô trocando ideia com ele aqui em casa. Aí ele mostra pra ter só 10 mil pessoas assistindo agora. Legal. Mas tá, pelo menos, não tá pelado. Não, tá bom. Só parte de cima, parte de cima. Tá bom.